E chegou aqui pra gente o lançamento Tab 70 Wi-Fi da Blackview, que eu vou mostrar agora pra vocês e falar também que amanhã, já no dia 17 de janeiro, vai ser o lançamento desse Tab que você vai comprar com preço realmente sensacional. Em torno aí, galera, de R$400, e o melhor, fora do Remessa Conforme, que te dá a chance aí, né, a oportunidade de comprar esse aparelho aqui mesmo estando aí, né, fora do Remessa Conforme, gente, porque vocês sabem, se estiver dentro do Remessa Conforme, você vai pagar o dobro do valor. E comprando fora, você ainda tem a chance, a oportunidade de ser taxado no declarado, como eu fui, não fiz o Unbox nesse aqui, fui taxado em torno de R$120, certo, fui taxado no declarado de fato, e compensou demais, e você também pode adquirir ele a partir de amanhã no lançamento dentro do AliExpress. E vamos aqui pra minha mesa, quero fazer o Unbox desse Tab que chegou aqui pra gente, o melhor, gente, fica até o final do vídeo que você vai poder aí ter a oportunidade de adquirir esse Tab com preço aí, gente, praticamente de custo, beleza? Então fica até o final, vamos aqui pra Unbox. Então vamos lá, galera, aqui está o nosso Tab da Blackview, é o Tab 70 Wi-Fi, aqui já tem algumas informações com relação à memória RAM, ele tem 4 GB de memória RAM, podendo estender aí com o S4, né, que é usando a memória interna do aparelho pra estender aí a memória RAM, aqui a marca Blackview, aparelho lacrado, aqui também a marca Blackview, e aqui as configurações, né, algumas configurações aqui do nosso tablet, tela de 10.1 polegada, 800 x 1200 a resolução, HD+, né, aqui o processador dele, quad-core 2.0 GB, 4.0 GB, câmera frontal de 5 MP, câmera traseira de 8, né, bateria de 6.580 mAh, e aqui a memória interna, 4 GB de RAM mais 64 de memória interna. É um tablet baseado aí, galera, no custo-benefício, ele não tem entrada pra shape, né, então você vai ter nele, se eu não me engano, a entrada pra colocar o cartão de memória, né, pra você estender ainda mais aí a memória do seu tablet, né. Então vamos lá, vamos começar aqui, fazer a abertura aqui, né, deixa eu abrir aqui com cuidado, lembrando, esse tablet no lançamento vai estar custando, em média, galera, 400 reais, então preço muito bom, mesmo aí pra você que quer adquirir um tablet aí pra funções simples, né, galera, não é aquele tato pra você jogar, certo, mas aí de repente você tem uma criança, quer dar pro sobrinho, quer dar pro filho, gente, já vai servir muito bem, né. Sabemos que tablet no Brasil, mesmo que sejam os mais básicos, são muito caros, gente, muito caros mesmo, sem ser aquelas marcasinhas, galera, que realmente não vale muito a pena não, né, tem umas marcas aí no Brasil que, sinceramente, aqui já podemos ver que veio uma película de vidro, galera, película de vidro aí pra gente colocar já no tablet, isso aqui é muito bom, ajuda bastante, certo, olha só, já dá pra ver que me parece que já veio uma capinha aqui no tablet, então isso aqui fica excelente, galera, deixa eu tentar tirar aqui que tá meio preso, certo, vou deixar aqui o tablet de lado no momento, vamos ver o que é que vem aqui de acessório, aqui vem o carregador, né, no caso a fonte, padrão já do nosso Brasil, né, o padrão europeu, carregador aqui de 10 watts, como vocês podem ver aqui, 10 watts, e vamos ver aqui o cabo, galera, cabo tipo C, exatamente, olha só, pra vocês verem aqui, cabo tipo C, USB, com saída USB-C, aqui um manual, certo, bacana, será que tem idioma em português? Deixa eu ver aqui que eu já mostro pra vocês. Então, boa notícia, eu já mostro pra vocês aqui que o manual, né, o guia básico aqui de uso, ele vem com idioma português, então isso aqui já ajuda bastante, se você tiver uma dúvida com relação ao uso, aqui vai mostrar todas as informações pra você, beleza, galera? Então, muito bom quando vem o manual, muitas pessoas acabam que não vendo, né, gente, mas tem pessoas que quando tem dúvida, consultam sim, sempre o manual, aqui não tem mais nada, galera, apenas isso aqui, não vem chavinha pra remover chip, colocar, porque ele não tem o chip, né, entrada pra chip, olha só, deixa eu tirar aqui da capinha, galera, isso é muito bom, galera, quando vem película, já vem capa, então é uma oportunidade excelente aí pra você aí que quer comprar, certo? Fica até o final que eu tenho uma surpresa pra vocês, se vocês quiserem esse tablet aqui, fica até o final que eu vou mostrar pra vocês aqui uma vantagem aí pra vocês, olha só, galera, aqui as câmeras dele, são duas câmeras, deixa eu ver, ou é apenas uma? Deixa eu ver aqui, vamos tentar focar, é apenas uma câmera, galera, essa aqui não é câmera, certo? Tem apenas um design de câmera, aqui tem a lanterna do LED, aqui vem a marca BlackVille, então é plástico, mas é bem bonito, galera, bem fosco, não é aquela coisa que você pega e fica aquelas marcas, né? Aqui do lado tem uma saída, opa, vamos ver se a gente consegue focar, agora se enfocou, são duas saídas aqui do alto-falante, então tem um som estéreo, então isso aqui é muito bom, aqui as informações, tá do 70 Wi-Fi, as configurações que nós já passamos aí pra vocês, beleza? Então aqui o botão Power, o botão também aí pra aumentar e baixar o volume, aqui também tem a entrada do fone de ouvido, como vocês podem ver, e aqui na lateral tem a entrada pra você colocar um cartão de memória e também fazer o carregamento do seu tablet. E agora sim vamos tirar essa película que vem nele pra gente poder ligar o tablet, olha só, muito bom, galera, vocês podem ver aqui, bem bacana, vamos tentar ligar agora pra gente ver se ele veio com carga, ligou, muito bom, vamos aguardar aqui fazer o carregamento, muito bacana, animação aqui da BlackVille, aqui em cima já podemos ver aqui a câmera frontal, fica aqui no canto superior, né, no centro, ligou, agora vamos só fazer as primeiras configurações e já voltamos. Enquanto o nosso tablet vai fazendo aqui as configurações, vou mostrar pra vocês aqui a capinha que veio acompanhando aqui o tablet já dentro da caixinha, galera, então já dá pra proteger aí muito bem seu tablet já de imediato, contando também com a questão da película que já vem também dentro da caixa pra você aproveitar o seu tablet. Seguinte, galera, já configurei aqui o nosso tablet, certo? Já coloquei uma conta aqui minha, no caso aqui vocês já podem ver várias marcas de dedos, né, que eu já fazendo aqui as configurações dele. E bora lá, vamos testar primeiramente aqui a câmera, sabemos que câmera de tablet não é o forte, galera. Aqui a câmera frontal, vocês podem ver aqui, vamos colocar a câmera traseira, olha só. Tem uma boa resolução, galera, claro que você não vai tirar fotos com o tablet, galera, não vai ter muita qualidade. Vamos aqui entrar no YouTube pra gente testar o áudio, vamos pesquisar aqui pelo nosso canal, Leandro Constantino. Vamos lá, parece ser um tablet de entrada bacana, galera, pra você que não exige muito, né, vou fazer um teste aqui com o jogo pra gente ver se ele vai rodar legal. Vamos colocar aqui um vídeo nosso aqui, gente. Pra guardar aqui, no caso, a propaganda, que no caso é do AliExpress, pra gente poder testar o nosso áudio aqui do nosso tablet, né. Clicar aqui em pular, agora sim. Vamos virar aqui do lado pra gente colocar a tela melhor, pra gente poder assistir. Vamos expandir aqui a tela, colocar aqui mais uma vez, aumentar o áudio. O áudio sai aqui e também por esta outra saída. Então bacana, galera, tem uma resolução boa. Lembrando mais uma vez, é um tablet de entrada, então não adianta você querer um desempenho de, por exemplo, tablet da Xiaomi, que não vai ter, né, gente. Então, mas é uma ótima oportunidade pra você comprar aí, pra fazer tarefas básicas, pra dar pro seu filho pra jogar, entre outros, né. Deixa eu mostrar aqui na questão aqui de um jogo que eu achei. Samba Surfers, galera, vamos testar aqui. Vamos ver se roda legal, né. Vamos aguardar aqui atualizar. Lembrando, galera, já vou dizer pra vocês, quem quiser adquirir esse tablet, certo, já comigo, envio rapidamente. Você vai entrar lá no nosso grupo do Telegram, vou deixar o QR Code aqui e também a descrição, o link na descrição aqui abaixo. Entra lá e diz que você está interessado no tablet, certo? Não vou nem divulgar lá, apenas no vídeo. Então, entra lá e já coloca o que você quer esse tablet, beleza? Que eu vou responder vocês. Vamos lá, vamos tentar aqui começar a jogar. Fica aqui pra jogar. E vamos lá, galera. Pá, já caí aqui. Não sou muito bom em jogo, galera. Faz muito tempo que eu não jogo nada. Mas dá pra ver aqui que dá pra brincar. Ah, batei. Fui pego, galera. Vamos testar aqui mais uma vez. Vamos lá. Tô com a câmera aqui no meio, galera, mas dá pra gente fazer um teste. É, dá pra ver que eu não sou muito bom em jogos, galera. Vamos lá, mais uma vez. Eita, menado, velho. É, definitivamente não sou bom em jogo, galera. Então, assim, galera, basicamente o tablet que a gente tem que mostrar é isso aqui mesmo. As configurações eu já mostrei pra vocês, né? Então, ele tem uma ótima configuração aí de inicial, né? Pra você que quer adquirir um tablet. Recomendo, lembrando, se você não quiser adquirir comigo, ele vai estar em promoção do dia 17 ao dia 19 de janeiro. Agora, a estreia vai sair em torno aí de 400 reais, galera. Então, vai depender muito do dólar. 400, 420 com preço promocional. Lembrando, após a estreia, o preço vai normalizar que passa aí dos 500 reais. Fácil, fácil nesse tablet. Ele tem 4 GB de memória RAM, podendo estender até 8 GB de memória RAM, né? E 64 GB de memória interna. Se você quer adquirir, corre lá durante a estreia que vai estar rolando no AliExpress e vamos estar divulgando lá no nosso grupo. E se quer comprar já comigo aqui, com envio imediato, vai lá no nosso grupo do Telegram, mais uma vez, diz lá que você quer esse tablet que nós vamos responder você.